Música Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música 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 Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Do a Barbie roteona de toda tenejo do acelilá Música Música Amém. 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 melhor você eu meio e ELL a Tumá kane, kane Boho, ahim, thoi, sukhási Monor, vajé, vajé O, co, boho, ahim, thoi, sukhási Tumá kane, kane Boho, ahim, thoi, sukhási Monor, vajé, vajé Ano, huwa, hrida, yote Mohara, me, kubi, tari, xe Aak, ahim, dhe, vajó, te Aki, suwa, vajote Sula, suwa, eh, bar, suwa Moromote Tumhi, tumhi, kuna, huwa Kuna, huwa, maur, vajé Tumhi, tumhi, ji, huwa Shia, huwa, jay, monor, habay Nish, kati, dha, dhe, vanha, nahi Pherini, dilos, tari Tumhi, tumhi Aak, ahim, joni, tumhi, humi Amém. 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 Mãe, paharim, soalim, tói hulibhoyamorim deká Kho, sa, maram, pa, bale, khasirahum, manat, baho, aham Tere, marid, sanjajinai, do, khutubu ali, purn, thunukai hiya khan, maramil baan hi li Tere, marid, sanjajinai, do, khutubu ali, thunukai hiya khut, maramil baan hi li Mãe, sanjajinai, do, khutubu ali, kholi jamur ka di ni le Murkho, punar ka de ngon Tore, jan, tha, ko, ho, da, yun, moli Aka, ha, re, ta, ra, ti, hoi, tha, ko, ji, li, ki Murdu, ba, hurma, jo, te, moro, meire, lo, mein, jen, khaboti Kho, khe, dukhe, ho, ye, ro, ji, bon, lo, hori Purni tha, mi, tha, hai, te, muku, ta, khore Purni, ghali, suli, tari, ro, dothi, ji, li, ki Purni tha, mi, tha, hai, te, muku, ta, khore Purni, ghali, suli, tari, ro, dothi, ji, li, ki O que é isso? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas o meu amor Amado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que eu não me lembro, que eu não me lembro Que eu não me lembro, que eu não me lembro 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 Amém. 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 Ami hodai thaki ne ne koi Loi ja kakho lhe tuur Tuur hol hokolumur Dutimon moro matur Eke loge thaki em Eke loge haai em Eke loge jiai Eke loge moori em Eke loge thaki em Eke loge haai em Eke loge jiai em Eke loge oori em Do ooda em A adolesc funding De a voice Do odo he Eke loge You warnu these Eke said Orado amati Eke loge Dime iki Mora, tu não... Mãe, te lhe dá aquei o som, Que aquei o som, Amiga ou somari, Te lhe não dê aquei o som, Rola de tu que som, O que é isso? E aí 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 E aí